Na cozinha da escola estadual Julieta Xavier Borges, a dispensa está praticamente vazia. Aqui nós temos o óleo, temos três quilos de feijão, temos vinte quilos de arroz, é o que nós temos pra fazer a merenda, mas a merenda não é feita só com isso, né? Segundo a direção, o estado ainda não repassou o dinheiro destinado a compra da merenda para este semestre. O estoque que a gente tem não dá pra fazer merenda e a merenda a gente compra semanal, todo começo de semana a gente vai e faz a compra pra semana toda e o que nós temos no estoque não tem como a gente servir merenda pras crianças. Aqui estudam cerca de trezentos e trinta alunos. A falta de professores também preocupa. Com o período eleitoral, as escolas não podem fazer e nem renovar contratos de funcionários. O principal problema em relação aos alunos e também ao meu filho é a questão da classe em relação a professora estar de licença, então eu não sei se meu filho vai ficar suspenso, se vão suspender as aulas porque tá incabível de distribuí-lo em outras salas de aulas, né? Na escola estadual evangélica Assembleia de Deus, a situação é semelhante. De acordo com a diretora, mais de cem alunos podem ficar sem aula nos próximos dias. Quantos professores e funcionários vocês precisariam estar contratando neste período eleitoral? Três professores, tá? Além das, eh, do apoio, né? Que é da merenda, tá? Que é duas merendeiras que está uma em desvio de função e a outra em licença médica. Enquanto não há uma solução definitiva, a diretora busca remanejar alguns professores para que os alunos não fiquem sem aula. Nós estamos tentando nos adequar, eh, da seguinte forma, tirando uma articuladora pra ir pra uma sala, que é a segunda fase do primeiro ciclo e estamos sem professores, né? Eh, sem os dois professores que é de ciências e de história. Alana está na quinta série e se sente prejudicada com a ausência de professores. É bem legal ficar com aula assim, é aula todo dia, é bem legal. O que mais você gosta de estudar? Tudo, todas as matéria. Sem professor, sem merendeira, não tem como a escola funcionar, né?